A escola Costa Sofrio passando nesse momento E aqui nós temos uma pessoa que Batendo palma o tempo inteiro, prestigiando Esta senhora, ela é de São José de Imbamar Mas ela está gostando demais aqui das apresentações Qual o nome da senhora, por gentileza? Maria das Graças Oliveira Costa Dona Maria das Graças, estou vendo que a senhora está muito empolgada Batendo palma para cada apresentação Para cada passagem aí O que que ele faz assim? Está tão empolgada com a passagem E é a escolha do tema realmente? A escolha do tema Eu sou professora aposentada Eu trabalhei em 5 anos 35 anos Eu sou formada, sou formada Pedagogia, pra lá na minha São José de Imbamar Então é a minha alma, minha vida Aqui é um trabalho A senhora compreende muito bem o que que é feito aqui, né? Aqui é a escolha do tema inclusão Foi acertada, a senhora acha? Certíssimo Uma pena que eu não posso ir para a zona rural Ou olhar Muito bem, obrigado, viu? Tá bom Muito obrigado Obrigado.